I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I knew from the first Hora da paradinha aqui na Soudier E hoje eu vou comer a torta Soudier, né? Leva o nome da casa Pois é, pra levar o nome da casa tem que ser especial, né, David? Me fala sobre o que ela tem O que que tem a tarta Soudier? Eu tô vendo aqui um creme branco Que é feito do quê? Olha, é feito uma massa de chocolate, né? Com mousse de chocolate, mousse branco e pedaços de morango Muito boa E a cobertura de trufa de chocolate E toda ela com produtos Nestlé, não é? Todas elas, sim Como todo produto Soudier, gente Tudo que a gente encontrar aqui, só produtos da Nestlé Vamos tomar um pouquinho de Natal Natal tá chegando, nossos chocotones recheados Esse só por encomenda, não é? Só por encomenda Eles são limitadas Só? Eles são limitadas? Exatamente Já tão abertas as encomendas? Já tá aberta Já começou, o pessoal já começou a agilizar Já me vendo o pedido Não? E é uma boa chocotone Porque tu pode dar de presente Tu pode botar na mesa da ceia Ele tem... Não tem quem não goste, não é? Exatamente São com recheios nossos Claro E dá pra escolher o recheio? Como é que funciona? A gente tem alguns recheios A gente tem o uso de alpino, de cocada Temos o de chocoboça Só coisa boa O de churros que você gosta Que é maravilhoso David, e me diz uma coisa E é também a hora de encomendar Aquela torta pro Natal, pro Ano Novo Os docinhos O que quiser encomendar, tem que encomendar pra agora, né? Tem que encomendar já o kit festa Pra não deixar pra última hora Exatamente É isso aí, gente Tem que se deliciar Com os produtos da Sodier Que são maravilhosos De altíssima qualidade E a Sodier aqui em Porto Alegre Fica na Lucas de Oliveira Esquina com a Dora Berlink E também na Oto Pra quem mora na Zona Sul Mas tem que ser a Sodier, né? A gente não abre mão, né, David? O Natal não é igual se não for com o Sodier É verdade, é isso aí, ó O Natal não é igual se não for com o Sodier Semana que vem a gente volta direto daqui